Fala pessoal, beleza? Max Alucard aqui e seja muito bem-vindo ao canal Gratex Gameplay. Bom pessoal, antes da gente continuar, ou melhor, antes da gente começar esse vídeo, eu mais uma vez quero pedir desculpa pelo vídeo passado, ele realmente foi um vídeo muito confuso, não tive muita explicação a respeito dessa situação e aí acabou que a gente se perdeu bastante, mas conseguimos completar e agora eu peguei essa missão aí, o fio da meada, é uma missão nível 11, porém ela tem várias localizações, pode ser que ela não termine aqui em Novigrade, mas vamos aproveitar esse videozinho, essa oportunidade é algo que a gente precisa fazer, beleza? Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa antes, né? Para ver aonde é que, olha, é aqui perto, aqui perto. Vamos lá trocar uma ideia com o supervisor. E quero agradecer também pessoal, de coração, aos novos inscritos, agradecer também cada like, cada comentário que vocês vêm deixando aí, muito obrigado mesmo de coração pessoal. Vamos lá, vamos dar uma averiguada nessa situação. Foi ali que eu fiz a troca das cartas com o Zoltan, a armadilha que a gente sofreu, né? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos trocar uma ideia com o supervisor. E aí, meu nobre, fala que é nóis. Não gosto de ver gente zanzando por aqui. Ah é? Bem, vocês têm uma fera que precisa ser eliminada? Estou aqui por causa do anúncio. O supervisor Lund fez o anúncio. É isso aí, é. E uma fera rondando, matando gente, deixou todos com medo de sair de casa depois que escurece. Certo. Posso falar com o supervisor? Gostaria de falar com o supervisor. É uma pena que ele não receba qualquer um. Então o que é que ele faz exatamente? Entrega as assistências em nome do conselho da cidade. Farinha e cabras pros pobres. Quer dizer, não pessoalmente. Ele tem homens para isso. Ele mesmo bem... Ele supervisiona. Exatamente. Planejo caçar esse monstro. É melhor correr então. Um outro cara já está atrás dele. O quê? Onde foi o último ataque? Alguém viu o monstro? Alguém já pegou o contrato? Quem? Quem pegou o contrato? Não viu o homem. Só me disseram que um tolo bravo apareceu. Onde foi o último ataque? Quando encontraram a última vítima? Ontem à noite. Foi Rupert, o mendigo mais decente. Eu o deixava dormir na cabana às vezes. Aqui é lá à direita. O Eustácio não veio buscar o cadáver ainda. Está lá onde o encontrei. E alguém viu o monstro? Alguma testemunha ocular dos ataques? Não. Só cadáveres. A fera só aparece à noite. Escolhe vítimas isoladas. Bom, então tá bom. Obrigado. Até mais. Beleza. Examine a cena do crime. Usando os seus sentidos bruxos. Ou melhor, os seus sentidos de bruxo. Olha aqui perto, mano. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue entrar. Eita. Fundo, hein. Ué, meu irmão. A porta que estava ali está trancada. Será que tem mais uma porta? Ah, tem. Opa. Já vi sangue ali, hein. Caramba. Os caras realmente deixam os difuntos jogados de qualquer maneira. Não são as marcas de um garquem ou um nosférico. Sangue, mas não é humano. O monstro foi ferido. Ó. Ué, pelo sangue. Olha as patas. As pegadas. Tem pegada, Geraldão. Ah, a pegada é aqui. Já examinou. Deixa eu olhar o corpo. O sangue foi todo sugado. Um vampiro inferior. Nossa, essa é boa, mano. Só falta ser vampiro. Não tem problema não, meu parceiro. Eu estou preparadíssimo para qualquer monstro. Opa, deixa eu subir aqui. Ó, lá fora eu já consigo seguir já umas... Umas pistas, ó. Parece que ele perdeu um pouco da força. Estava se esgueirando pela margem. Opa, subiu. Olha as pegadas. Cala a boca. Ih, mano, ó. Os astros terminam aqui. Devo procurar pegadas do outro lado. Bom, o bichinho caiu no mar, né? E eu vou junto. Uhul. Nada como um tibum gostoso. Ó. Ô, delícia. Aguinha gelada. Aguinha boa. Ah, bom demais. Vamos ver aqui se a gente consegue... Pegar o rastro novamente. Ali, ó. Já vi. Ó. Ó o rato aqui. Ó o rato. Ah, o ikimur, velho. O ikimur assopina o mel para nós. Ih, ó. Tá aqui dentro, hein? E tá se mexendo, hein? Ó, um guarda bem ali. Que isso, mano? Que isso? Não, calma aí, velho. Eu, hein? Pô, já cheguei o bicho gritando, batendo em tudo? Ó, tem alguém lutando com ele. Ela é forte? Caraca. Rapaz, deixa eu falar, hein? Pô, seu bosta. Toma. Caraca. Realmente... Era pra toa, hein? Vem pra cá, meu troféuzinho. Hum. Saudações, Lambert. Ha, Lambert. Nossa, como é bom revero, velho. Decidiu caçar um pouco em Novigrade. Na mesma escola, hein? Eu que lembro, você nunca gostou dessa cidade. Ainda não gosto. É que eu tenho um assunto para resolver. Hum. Preciso de ajuda com esse assunto. O assunto que você mencionou. Algo em que eu possa ajudar? Hum, talvez. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Temos que coletar nossa recompensa. Tô com um pouco de pressa. E, ah, digamos que você merece metade. Olha. Não, vamos, vamos. Vamos. Pô, metade? O cara é todo. Então? O que acha? Fizemos o que tínhamos que fazer. Está na hora de pagar. Espere aqui. Vou falar com o supervisor e pegar a sua recompensa. Nós mesmos faremos isso. Não há por que você abandonar o seu posto. Hum. Hum. Não posso discutir com alguém com razão. Ei. Hum, hum, hum. Vamos lá conhecer esse supervisor aqui. Supervisiona. Lidamos com o monstro nas docas. Tome. Queremos nossa recompensa. Din, din. Desde quando vocês andam em pares. Tem muitos perigos para o juro solitário. Por exemplo, bandidos. Eu recomendaria mudar o tom de voz. Rapaz. O que é Ed Karatim? Fale. Já disse que Lambert se acalme. Não. Quem? Confia em mim, Geralt. Isso é importante. Tem algo que eu preciso saber. Não conheço nenhum Karatim. Peguem seu dinheiro e se mandem antes que eu perca a minha paciência. Rapaz. Onde está Ed Karatim? É a última vez que vou perguntar. Pera aí. Pera aí. Rapaz. Ué. Saiu correndo e me deixou eu com a parada para resolver, meu irmão? Três, hein? Nossa. Isso aqui está sopindo mel, papai. Pronto. Está queimando até agora, é? Tchau. Toma. Pô, velho. O Lambert saiu saindo. Me deixou aqui com a parada para resolver. Pô. Que sacana. Aproveitar que eu estou aqui, né? E eu vou pilhar umas belezinhas para mim. Lógico. Mais nada. Mais nada. Opa. Está brilhando ali, hein? Essa é a saída. Essa é a saída. Vamos sair por aqui. Ah, não. Pô. Aqui é tipo uma entrada de uma casa. Esse cara dá mais trabalho que o Ekman. O Karadins apareceu. Eu juro. Os outros também. Então você sabia onde é que o cara estava, né? Safado. Ela bebe nos sete gatos. Está lá noite e dia. Está vendo? Você consegue ser útil. Opa. Eita, pá. Só faca no cara, hein? Rapaz. Bicho é brabo, hein? Isso foi assassinado. Foi mesmo necessário? Sim. Hum. Mais guardas vão aparecer. Vamos. Não vai me explicar. Sete gatos. Contarei tudo lá. Ah. As cavernas que a Viene frequenta. É, te vejo depois. Caramba, que cara suspeito, mano. Pô, chega. Não dá uma satisfação de nada. Me coloca numa roubada dessa. Opa. Agora é do norte, hein? Já, já vou dar uma... Opa, mais uma... Calabresa. Algo mais. Tem... Pô, esses lugares em alto, assim... Não sei o que... Ah, consegui. Muitas das vezes eu não consigo pilhar quando tá assim no alto. Dessa vez foi diferente. E se aparecer mais guarda, meu irmão? Eu passo rodo. Eu sou Geraldão da nova geração. Detono. Beleza. Agora eu te dou uma olhadinha na espadinha, né? Ou melhor, nas duas espadas que eu peguei. Glória do norte. Bosta. Calabresa. Bosta. Espadas dos miúdos, que eu já estava com ela. Tudo bosta. É, tudo bosta. Quer dizer, na verdade, essa dos miúdos aqui, pelo menos tem 50% de dano, né? De bônus, de acerto crítico. Essa, pelo menos, se eu conseguisse transferir, né? O atributo dela pra uma outra lâmina, aí seria bacana, hein? Aí, com o decorrer do jogo, eu poderia ir montando uma lâmina super maneira. Vamos lá. Ih, suspeito. Deixa eu ir lá, então, pessoal. Nos sete gatos. Vamos lá. Nos sete gatos. Apesar que eu prefiro cachorro, mas... Mas tá bom, né? Fazer o quê? Tô comportado, rapaz. Tava pensando o quê? Só tô fazendo um cooper. Fazendo um cooper, ó. Ó, agora são exatamente quase duas da tarde. Tô aqui de boa. Fazendo um cooper tranquilo and calmo. Opa. Parece que tem um quadro aqui que eu ainda não peguei, hein? Que isso, rapaz? Deixa eu pegar agora a perla Sir Geralt de River. Desgrima é essa, velho? Não, sai fora, meu irmão. Já peguei, sim, esse quadro. Não me passa a perna, não, miserável. Cadê? Uma missãozinha no fio da merada. É essa daqui que eu estou fazendo. Vem se meter nos meus assuntos, não, hein? E aí, garotão? Tá aí, né? Tá legal. Já está na hora de explicar umas coisas. Por que matou o Land? O que tá acontecendo? Era a versão curta ou longa? Ah. Quero ouvir tudo. Seja breve. Quero que seja breve. Prefiro algo conciso. Conciso? Tinha um amigo, Aidan, um bruxo da Escola do Gato. Há algum tempo, o Aidan pegou um contrato para desfazer uma maldição da filha de um duque. Ah. Foi uma confusão política desde o começo. E isso gerou o ódio com o qual a Escola do Gato teve que lidar. Eles trabalharam duro para merecer o ódio. Basicamente se tornaram assassinos de aluguel. Aidan não era assim. De qualquer forma, um dos membros da corte do duque tinha os seus planos. Eles não queriam que a maldição fosse desfeita da primeira filha do duque. Então, um bando de assassinos treinados emboscou o Aidan e o matou. Nosso querido supervisor era um deles. E Ed Karadin. Era um líder dos assassinos. E ele é quem deu o golpe fatal. Sinto muito. É, sinto muito, sinto muito. Mas e agora? O que você pretende fazer? Pretendo acertar as contas com os desgraçados que fizeram isso. Especialmente com o Karadin. Vamos ter que falar com o Vienne. Ela deve ter bebido o suficiente agora. Vamos. Beleza. Vamos lá. Vamos cobrar a dívida. Vienne. O que você quer? Seja educada, menina. Porque estamos pedindo educadamente. Porque vamos ficar bravos. Não, a gente está pedindo educadamente. É muito importante para o meu amigo aqui. E o que eu ganho com isso? Começamos pagando a sua cerveja. Então veremos o valor da sua informação. É isso aí, muchacha. Chapadona, hein? Mudou como? Quem mais estava no bando do Karadin? Além de mim, Selise, Raymond e Lange. Mas eles estão espalhados pelo mundo. Selise foi para Tretogor. Nossa. Raymond para Skellig. E Lange? Lange está morto. Finalmente encontrou alguém páreo. O que você sabe os outros membros do bando. Precisamos contatá-los. Ah, não quero saber dessas lenga-lenga, não. Ah, agora que eu lembrei, velho. Muitas vezes quando a gente conversa... Ela não sabe nada. E fica sabendo a história das pessoas. A gente ganha experiência. Pô, dei mole. Se ele perceber que está atrás dele, vai te matar sem nem piscar. Teremos. Quanto a você... Não amate, faça o que achar correto. Faça o que achar correto. Tu nem aí. Faça o que achar correto, Lambert. Não estou aqui para pregar moralidade. Ha, 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 ha. Faça o que achar correto. A única coisa que é pior que assassinato é a hipocrisia. Informantes, racistas, delatores. Vem, mas que diabos é isso? Eles vieram atrás de mim, Varen. Te disse que alguém viria mais cedo ou mais tarde. Ih. Merda. Cacetete? Ah, isso aqui vai ser sopinho no mel, velho. Toma. Pronto. Vamos acabar com isso. Ih, rapaz. Olha lá. Pessoal, toma. Pronto. Tchau. Caramba. Oh, merda. Olhei para lá. Caramba. Que sopinho no mel. Matou a mulher? Esteve a sua vingança? Precisa me ajudar, Gerald. O melhor é nos separarmos. Você vai para Skellig. Tente arrancar algo do Raymond. Eu vou para a tretógua falar com o Celise. Nossa, treta não sei das quantas. Precisamos conversar antes. Vamos trocar uma ideia antes. Vamos conversar sobre isso. Não, não vamos. Esta é uma daquelas situações bem sérias, das quais você não faz perguntas desnecessárias e ajuda o seu amigo. Onde vamos nos encontrar quando eu voltar? Na taverna, lugar nenhum. Está bem. Vou lá. Boa sorte. Na taverna, lugar nenhum. Nossa ideia, velho. Ai, ai, ai. Bom, vou dar uma olhadinha no mapa, porque se eu não me engano, né, como foi dito ali na conversa, esse bicho deve estar lá em Skelling. Olha só. Ó, nove grade. Na taverna, de lugar nenhum. Não, pô. Aquilo é em Skelling. Olha o tamanho de Skelling, velho. Nossa. Ó. Muita coisa que fazer ainda, hein, pessoal. Ó. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. Tem muita coisa ainda, pessoal. Muita coisa. Bom, enquanto a gente não vai para a Skelling, não adianta ficar com essa missão aqui, né. Vamos. Hum. Essa daqui também é lá. Ó. Essa de nível 24 já dá para eu fazer, mas ela também é lá. Quer ver, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mapa do mundo. Vamos sair aqui para o mapa. Aqui, ó. Isso aí. Tá lá em Skelling também. Se eu não me engano, tá numa caverna onde tem um gigante muito doido. E sei lá das quantas. Vamos ver aqui as missões que a gente ainda tem aqui, ó. Em Velen. São missões... Isso aqui, isso aqui, isso aqui. É tudo coisa de... Jogo. Jogo. Guinti, guinti. Esse daqui ainda não. Esse daqui, corrida. É. Se aqui já era. Contratinho de bruxo. Hum. Nível 14 aqui, ó. Dando sopa. Olha o nível 24. Cara, eu vou de nível 14 aqui. Vamos lá. Pera aí, mas antes eu tenho que ver onde que é, né. Às vezes não é por aqui. Cadê? De nível 14. É em Novigrad. É que sim. Vamos lá. Trezentos e poucos passos. Vai da frente. Doido. Trezentos e poucos passos. Vamos seguir aqui. A gente vai saber. Opa. Chegou de carpeado, né, pessoal? Chega aí, meu querido. Tanto tempo que a gente não dá uma cavalgada. A gente não dá uma voltinha. Por esses passos reverdejantes, meu querido. Ó os afogadores. Calma, carpeado. Você tá se movimentando demais. Relaxa, meu mano. Quieta, carpeado. Pô. Caraca, velho. Ô papai. Tô achando que vai ser mais vantajoso. Eu ia a pé porque eu escarpiado. Tá osso. Epa. É aqui, mano. Vamos lá então. E aí, seus anãozinhos sinistros. O quê? Me chamam de criminoso, rapaz. Você é doida, é? Vamos, vamos, vamos. Atravessa do mel? Troca uma ideia comigo. Conheça meus filhos, Bernie, Franklin e Hugo. Caramba. Alguma relação com o rico Meiersdorf? Ah, ah, sim. Meu filho mais novo, infelizmente, ele fugiu do negócio da família. Foi atrás de fortunas na cidade grande. Por que pergunta? Conheci ele lá, hein. Bem, sim, nos conhecemos. Mas não é por isso que estou aqui. Vim sobre o anúncio que você colocou. Isso aí. O fantasma piário está devastando as minhas colmeias. Opa. Vamos conversar antes sobre o mais importante. No que diz respeito à minha recompensa? Ó, seguinte, hein. Esse cara parece ter grana. Então o que eu vou fazer? Vou meter trezentão logo, velho. Ou não, trezentos e trinta. Trezentos e vinte. Trezentos e vinte. Hum. A travessa do mel não está gerando receita como antes da aparição do fantasma. Você estaria disposto a baixar seu preço? Ah, tá. Trezentos e dez. Eita. Trezentão, então, tá? Vamos lá. Trezentão. Pô, velho. Dozentos e noventa. Aí. Fechou. É isso aí. Exatamente. Então, vamos lá. Você sabe que esse fantasma apiário é isso não existe. É um monstro, só pode ser. Uma aparição, talvez. Alguns dos seus funcionários viam alguma coisa? Eu vi. Estava limpando uma colmeia quando ouviu um fazendeiro gritando. Gritou como se tivesse sido picado por um enxame inteiro de uma vez. Corria até ele, mas ele estava morto. Morto? Não tinha alguma picada? Não. Parecia que ele tinha congelamento. Labos azuis, gelo no cabelo e abelhas mortas ao seu redor. Ixi. Onde esse fantasma apareceu? O corpo do fazendeiro, onde está? Vamos ver aqui onde ele apareceu. Onde o fantasma apareceu? Algum de vocês pode me mostrar. Eu mostro. Venha comigo. Vamos lá, meu chapa. Por onde? Meu Deus do céu. Acabou já de falar? Não, meu chapa. Não, meu chapa. Não, meu chapa. Pô, que jardim bonito, hein? Ó. Bonito e recheado, papai. Olha só que beleza. Que beleza. Que beleza. Item comestível nunca é demais. Olha só. É festa. Vamos pegar. Vamos pegar. Está aqui dando sopa. Olha o monte. Calma aí, pessoal. Isso aqui precisa ser muito bem explorado. A gente não pode perder a oportunidade de faturar um melzinho. Opa. Um melzinho de grátis, né? 0800. Ó, mais um aqui. Ah, não. Certo. Já vi rastro. Já vi coméia. Vamos lá. Sague. Seco e escurecido. De vários dias atrás. Deve ser onde o fazendeiro morreu. Coberto de gelo. O frio deve ter matado as abelhas. Rastro. Caramba. Examine aí, ó. Tem pegado. O fantasma guiário tem o peso. Onde essas pistas vão me levar. E é pesado pra caramba. Vamos ver, vamos ver. Os astros desaparecem na água. Duvido que alguma coisa esteja se escondendo nessa poça que eles chamam de lago. Preciso verificar o outro lado. Ver se o rastro continua. É, mas eu já vi algumas coisas ali. Olha lá, ó. Pelo jeito tem afogador, né? Se tem afogador, Pô, mas esse lago é limpinho, cara. Pô, Geraldão. Como é que você fala que é uma poça de água que eles chamam de lago, pô? Lago é bonito, ó, rapaz. Olha lá, tem até barquinho e tudo mais. Fala assim do lago dos outros não, que é feio. Vamos lá, vamos procurar. Vasculhar a área ao redor do lago. Vamos vasculhar, vamos vasculhar. E aí, meu velho? Ô, Geraldão, cuidado. Vamos vasculhar. Ô, meu Deus do céu. Sai da frente, doido. Vamos vasculhar. Até agora nada, hein? Pá, 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 pá. Vamos continuar vasculhando essa descrama. Aí, ali tem uns afogadores, hein? Vou lá dar uma coça nesses vagabundos. Opa, consegui, hein? Ó. Vamos lá, Geraldão. Ô, meu Deus do céu. Toma. Opa. Aqui, meu irmão. É Geraldão, tá pensando o quê? Mais alguém? Tem. Você sozinho, velho. Eu nunca vou perder pra um afogador sozinho. Tem mais. Mas eu já desisti. Vamos pegar tudo, pessoal. Vamos pegar porque... Depois isso aqui faz falta. Ali, ó. 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 Afogador sozinho é uma sopinha no mel mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. Olha aqui as pegadas. Deixa eu dar uma relaxadinha pra recuperar os ânimos, né? Vocês estão ligados? Vamos continuar seguindo o rastro. Vamos lá. Vamos lá. Opa. O que é isso aqui? Não consigo passar por aqui. Tenho que encontrar outro caminho. Por que que você não consegue passar por aqui, Geraldão? Não sabe pular não aqui, ó. Você é sinistro, rapaz. Opa. Tem uma porta ali, hein? Tem uma porta ali, ó. Viu? Olha lá. Ah. Ah. Está trancada. Estou com a chave aqui. Meu pai começou a construir essa casa pro Berne, mas ficou sem dinheiro. Ficou pela metade desde então. Lugar maravilhoso para seja lá o que destruiu suas colmeias se esconder. Vou entrar. Você volta pra sua casa e barre sua porta. Quem sabe o que pode sair de lá? Caramba, como é que você veio parar aqui, doido? Caramba, bicho é forte, mano. Toma, toma, toma. Toma, safado. Toma, 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 toma. Bicho doido. Toma, toma, toma. Toma, seu bosta. Molezinha pra nós, hein, Geraldão? Molezinha. Negócio é não ter medo, rapaz. Negócio é não ter medo. Vamos embora, vamos embora. Vamos nessa. Vamos lá. Coletar nossa recompensa, né, meu chapa? Afinal de contas, nada como um bom serviço prestado. A eliminação de um monstro. A eliminação de um monstro. Bom demais. Opa. Ah não, aqui eu já... Eu acho que eu já passei uma rapa legal já nessas colmeias aqui. Trocar uma ideia. Não, ali, 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 ali. Claro, meu amigo. Seu fantasma piário era o cérebro da caçada selvagem. Fogo eterno. A caçada selvagem também tem cães? Claro, meu filho. Umas duas semanas atrás, eu acordei de repente no meio da noite. Vi a caçada cruzando pelo céu. O cérebro deve ter se separado deles. Não podia voltar, aí se escondeu na casa vazia. Dificilmente irá compensar pelas suas perdas, mas pelo menos o cérebro não irá destruir mais nenhuma colmeia. Obrigado, bruxo. É verdade. Nada como contratar um especialista. É isso aí, meu chapa. Muito obrigado pela grana. Vamos pra casa. Temos um grande dia amanhã. Temos que reconstruir as colmeias que o cérebro... Opa. Din-din, bom demais. O fantasma apiário. Bom, pessoal. Vou terminando o vídeo por aqui. Quero agradecer de coração quem assistiu até aqui. Se você não for inscrito, se inscreva. Nós temos vídeo todos os dias. E eu vou ver se eu me organizo pra começar a fazer umas lives no domingo, beleza? Se você já é um inscrito, muito obrigado. Continue aí. Você é o nosso sangue. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado e fui!